Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. E na noite de ontem, pelo menos duas mortes foram registradas na área do Jorge Teixeira, zona leste da capital. Em um dos casos, o filho de um sargento das Forças Armadas foi executado enquanto trabalhava em uma borracharia. Juscelio Paiva traz os detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia. A Polícia Civil ainda investiga a ligação entre os casos, mas o último assassinato vitimou o mecânico Leonardo Andrade Oliveira Nascimento, que era conhecido aqui na área da comunidade João Paulo II, no Jorge Teixeira, como Loirinho. Segundo informações repassadas pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, um homem chegou com uma motocicleta e pediu para a vítima apertar a corrente. Logo em seguida, o suspeito saiu e, quando retornou, já voltou com o pistoleiro que efetuou três disparos de pistola .40 na cabeça da vítima, que morreu na hora. Minutos antes, um outro homem, o Rony Silva da Silva, de 32 anos, já havia sido executado com seis tiros de pistola calibre 9mm dentro de um carro dele. O crime foi aqui também nas proximidades da comunidade João Paulo II. Segundo informações da Polícia Civil, o assassino chegou a pé e efetuou os disparos, a queima-roupa e, logo em seguida, fugiu do local com a ajuda de um veículo. Até o momento, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros não tem pistas sobre os criminosos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jocely. Na tarde dessa terça-feira, o corpo de um homem foi encontrado próximo a uma área de mata no bairro da União. A polícia suspeita que a vítima seja Rony L. Nascimento Rodrigues, desaparecido desde janeiro. A área é de difícil acesso e fica nos fundos da invasão Buritizal. A polícia contou com a ajuda de um suspeito de ter participado da morte de Rony L. Essa é a quinta incursão que nós fizemos aqui na área e conseguimos encontrar o corpo, muito provavelmente seja do Rony, até porque nós fomos já com a informação precisa em cima e agora nós estamos aguardando aí o IML, a perícia que já está chegando em instantes e para a gente poder fazer o local de crime, que as investigações continuam. O corpo estava nesse buraco. O tênis da vítima foi deixado a poucos metros do local. Três suspeitos foram detidos pela polícia durante as investigações sobre a morte de Rony. No entanto, o delegado que está à frente do caso não quis dar detalhes sobre quem está preso e o que aconteceu. Nesta quarta-feira, a polícia vai realizar uma coletiva de imprensa para dar todas as informações, o motivo do assassinato e também quem está à frente desta morte. Nesta mesma área de mata, a polícia encontrou dois corpos no ano passado. O terreno é usado para a desova de crimes entre traficantes do bairro da União. Olha, em mais um dia de greve por reajuste salarial, educadores estão concentrados em frente à sede do governo na Compensa, São Noeste da Capital, e Juscelio Pabllo está acompanhando este caso. Juscelio? Isso mesmo, mais um ato grevista do Sindicato dos Professores e Pedagogos aqui de Manaus e o segundo aqui na frente da sede do governo na Avenida Brasil, na área da Compensa, na zona oeste de Manaus. Eles querem, mais uma vez, chamar a atenção do Estado por conta do reajuste de 35% que a categoria pleiteia, mas até o momento não houve nenhuma negociação com o governo. Eles, mais uma vez, estão com faixas, apitos e cartazes e daqui a pouco prometem fechar o sentido centro da Avenida Brasil para chamar a atenção das autoridades. Vale reforçar que pelo menos 15 mil educadores, entre professores técnicos administrativos e também pedagogos e merendeiros cruzaram os braços aqui na capital e também no interior do Estado em greve pelos 35% de reajuste salarial. Nós vamos continuar acompanhando e mais informações daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 da manhã e a cobertura completa sobre mais um dia de greve às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. A Corte do Tribunal de Justiça elegeu os novos presidentes do Tribunal de Justiça do Amazonas e do TRE. A eleição foi marcada por bate-boca e pedidos de impugnação. Com o plenário lotado, os desembargadores elegeram o novo presidente do TRE do Amazonas. O desembargador João Simões, que vai ter o desafio de organizar as eleições deste ano e saiu sem falar com a imprensa. O desembargador Aristóteles Turi assume a vice-presidência e a corrigidoria do Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador Iedo Simões assume a presidência do Tribunal de Justiça do Estado e quer priorizar as comarcas do interior. No continente amazônico, com 62 comarcas, dessas 61 no interior do Estado, e que você vai enfrentar esse desafio do nosso continente que a toda hora está mudando. E é lógico que eu vou ter o olhar muito direcionado para as nossas unidades do interior do Estado. O Eliton José de Araújo foi eleito vice-presidente. Mas a escolha do novo corregedor do Tribunal de Justiça do Estado não foi tão simples. Teve discussão que durou mais de uma hora e troca de ofensas. O desembargador Mauro Bessa exigia que os mais antigos disputassem o cargo. Foi a partir daí que eles começaram um bate-boca. O desembargador Djalma Martins da Costa discutiu com a desembargadora Maria das Graças Figueiredo. Ela se defendeu. Depois de muita discussão, eles decidiram que os mais antigos também concorreriam ao cargo de corregedor. votaram e com 16 votos dos 23, o desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior foi eleito. Nós magistrados, principalmente, eu que participei de todas as eleições na época como juiz eleitoral, está acostumado a esse tipo de sufragem. É direito de todo mundo pleitear o seu lugar. Eu pleiteei o meu, graças a Deus, saí vencedor. Os eleitos neste pleito irão substituir a gestão do atual presidente do Tejan, desembargador Flávio Pascarelli, que fica no cargo até 4 de julho. Nós estamos na Semana Santa, quando aumenta a procura por peixes por conta da tradição dos fiéis. Um feirão de pescado começou ontem e se estende até a sexta-feira santa em vários pontos de Manaus. No primeiro dia do feirão do peixe da Secretaria de Produção Rural, o consumidor reclamou dos preços. A senhora achou que ia estar mais barato? Comprou um desse aí por 15, disseram que aqui era peixe barato, não tem nada barato não. Para mim não é? Não, não está mais barato não. Segundo o secretário executivo de pesca do estado, o preço no feirão é igual ao das feiras e supermercados de Manaus. Não teve aumento quase nenhum. Nós estamos baseando basicamente pelo aumento que existe na seira e no sul de goleiro. O filé do Pirarucu sai a R$ 25,00, o quilo. Já o tambaqui e a matrinchã, a R$ 12,00. Nem o preço das verduras para a caldeirada está mais barato que nas demais feiras da cidade. Está de acordo com as outras feiras. O meu preço está de acordo com as outras feiras. A Feira do Peixe Especial da Semana Santa também está funcionando na Feira Agropecuária da CEPROR, na Torquato Tapajós, no Centro de Convivência da Família, na Cidade Nova e também no Centro Social Urbano do Parque 10. O Feirão do Peixe vai até esta sexta-feira, de sete da manhã até as nove da noite. O mês de março traz um alerta sobre a incontinência urinária. A doença atinge uma em cada 25 pessoas no mundo. Só que no país são 10 milhões de brasileiros afetados. Dona Terezinha lembra bem quando começou a sentir os sintomas, aos 75 anos. Eu estava fazendo xixi, estava sem controle para fazer xixi, né? Eu não conseguia segurar, principalmente quando eu saía de casa ou à noite, eu não conseguia chegar no banheiro. Por causa da doença, os problemas logo começaram e a idosa tinha dificuldades até para sair de casa. Você não pode sair porque você está insegura. Você, em todo lugar que você vai, você está sempre insegura, né? Você não sabe como é que você está. Com medo de ter vontade. Está com mau cheiro de estar, né? Molhada, qualquer coisa assim. Tem tudo isso. A incontinência urinária é a perda involuntária da urina pela uretra. O distúrbio atinge 10 milhões de pessoas aqui no Brasil e é bem mais comum entre as mulheres. Geralmente, é na segunda fase da vida. Após os 40 anos de idade, né? Mulheres mais idosas, quanto mais idosas e que tiveram mais filhos, elas vão ter mais problemas à incontinência de urgência. A doença é dividida em três tipos. Incontinência de esforço, que é quando o paciente perde urina durante alguma atividade física ou exercício. Incontinência de urgência, quando o paciente pode perder urina a qualquer hora do dia. E a incontinência mista, que envolve os dois tipos. O tratamento geralmente é feito por meio de medicamentos e cirurgia também. Só que atualmente, o método mais procurado para evitar e diminuir os sintomas da incontinência urinária é a fisioterapia do assoalho pélvico. A fisioterapia do assoalho pélvico vai tratar as disfunções dos músculos que fecham o assoalho pélvico. Essa parte da pélvico, ela trabalha para as continências, principalmente a continência urinária, fecal e também é importante para a parte da sexualidade, na questão do parto, então musculatura que é muito solicitada. Segundo esta fisioterapeuta, esse tipo de tratamento era pouco conhecido há alguns anos. Por isso, é importante procurar um profissional específico nesta área. O que vai ser um tratamento, vai ter todo o cuidado em relação à preservação, da privacidade dele, da segurança, em relação a tudo que é utilizado, que é descartável, que é esterilizado. Então não há contaminação, ele não tem nenhum outro risco e vai favorecer a qualidade de vida dele. Depois de quase 15 anos de fisioterapia, dona Terezinha comemora e reconhece que a qualidade de vida melhorou. Melhorou muito e depois eu continuei, porque não fiquei só naquele tratamento, continuei todo ano repetindo e continuo. Todo ano eu faço uma série de fisioterapia, quer dizer, eu me mantenho bem agora. E o sarampo continua sendo alvo de preocupação. Quatro casos foram confirmados aqui em Manaus, todos na mesma família. Mais de 50 ainda estão sob investigação. Deise tem evitado sair de casa com o pequeno Miguel, de apenas nove meses. A gente anda muito em shopping, a gente passeia muito nos finais de semana com ele. Como está no ar a doença, a gente teve que parar um pouquinho até ele tomar a vacina dele. No cartão de vacina do menino, falta a tríplice viral, que previne o sarampo, o beola e cachumba. A gente recebeu a informativa que a partir de seis meses a gente já pode imunizar a criança contra o sarampo. Aí já vou correr para fazer a vacina dele, dar a vacina dele. O Amazonas ficou 18 anos livre do sarampo. Mas agora a doença voltou. Aqui em Manaus, já são 58 casos notificados. Quatro confirmados, de três crianças e a mãe de uma delas. Todos já receberam alta médica. Outros 53 casos estão sob investigação. Um já foi descartado. A doença é contagiosa. Os sintomas são febre alta, tosse e pequenas manchas vermelhas pelo corpo. O sarampo também pode determinar complicações, pode determinar quadros graves e pode levar a óbitos. Principalmente em alguns grupos de risco, como é a situação das crianças desnutridas. A situação está difícil, não só por aqui. Em Roraima, já são 40 casos confirmados. Duas crianças venezuelanas morreram. Outras 113 pessoas apresentaram sintomas do sarampo. Mas esses casos estão sob investigação. O surto no estado vizinho traz preocupação aqui para o Amazonas. É pela BR-174 que vem a maioria das pessoas que partem de Roraima com destino a Manaus. Saber se quem passa por aqui está com a doença é um trabalho complicado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Existem várias formas hoje de chegar, dessa população chegar a Manaus. Você não tem controle onde essa população realmente está residindo. Então isso é um elemento realmente difícil. Ainda não se sabe como o vírus da doença reapareceu. A suspeita é de um surto na Venezuela, que chegou ao Brasil com os imigrantes que fogem da crise no país. Segundo a FVS, a vacina tríplice viral está disponível nas unidades de saúde do estado. Nós solicitamos dentro desse contexto a ajuda dos pais responsáveis de respeito a verificar a carteira de vacinação da sua criança, do seu filho, em teatro. Ou seja, no sentido de levá-los a um centro de saúde, a uma unidade básica de saúde, aonde nós temos vacina disponível. Em Manaus tem mais de 180 salas de vacina instaladas. Miguel, que você viu no início da reportagem, vai tomar a vacina nos próximos dias. Aí sim, a rotina da família vai voltar ao normal. Começar a voltar a sair, fazer os passeios de antes. Por enquanto está só em casa. Está só em casa, até ele está imunizado contra sarampo. E hoje tem programa agora às 10h50. Nós vamos conversar com a Márcia Lesmar, que está no estúdio e traz os destaques de hoje. Bom dia, Márcia. Tudo bem com você? Bom dia, Priscila. Tudo ótimo. E com você? Tudo bem? Tudo tranquilo. Que bom. Vamos falar sobre o programa da comunidade que vai ao ar daqui a pouquinho, às 10h50. Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso boletim. A gente vai trazer para você que a Polícia Civil vai apresentar aí, deve estar apresentando nesse momento, os envolvidos da morte de Ronieri Nascimento. A Priscila acabou de falar sobre o encontro do cadáver do Ronieri, que estava desaparecido desde janeiro. E ele foi encontrado enterrado em uma área de mata. Quem foi preso? Fernando dos Santos da Silva, Jean Gomes das Chagas e Tiago Nazaré da Silva. Inclusive, um deles foi quem identificou a exata localização do corpo. A gente vai trazer no nosso programa. Ontem à noite, dois homens foram presos na zona central da cidade. Eles estavam armados com facas e fazendo um arrastão. A polícia conseguiu prendê-los depois que eles roubaram alunos de uma universidade ali na Getúlio Vargas. Olha só que dor de cabeça. A pessoa sai de casa para estudar, para poder melhorar de vida, progredir e é roubado no caminho. E eles roubaram vários estudantes, viu? Daqui a pouco a gente vai trazer para você. Hoje no programa da comunidade tem o nosso quadro da Minha Casa Agora. A gente vai ao vivo lá para o bairro da União, na zona centro-sul, com o Emerson Santos. Vou largar aqui a pergunta para você. Qual é o nome do nosso repórter de polícia? Não vou dizer a resposta agora. Vai ter que assistir o programa. Fica ligado aí na programação para a gente poder trazer para você a resposta. Mas a pergunta já leva você aí a pensar na resposta. Qual é o nome do nosso repórter de polícia? Hoje a gente também tem o nosso quadro Menu Saudável, em homenagem aí à Semana Santa. A Edneuza vai ensinar para a gente uma batatalhoada. Tive que ensaiar para dizer, viu Priscila? Vou dizer para você, viu? Batatalhoada. Porque toda vez eu me enrolo nesse nome e daqui a pouco a gente vai mostrar para você a receita direitinho. 994217147 é o nosso WhatsApp para você manter contato conosco. Manda sua mensagem e manda seu vídeo. Daqui a pouco, às 10h50, a gente se encontra. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa é a edição do Boletim Tempo. Amanhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho